Tá, acho que os homens não aceitam mais não. Vou direto pro Ivan Lima, trazendo informações. Você que ligou a televisão agora no início do programa, a gente foi com o Ivan Lima trazendo uma informação inacreditável. Um velório acontecendo, familiares da menina que faleceu nesse acidente, aguardando a chegada do corpo, aonde bandidos fortemente armados foram fazer um verdadeiro arrastão nesse velório. A polícia foi chamada e até o momento continua fazendo a guarda da população aí no local, Ivan. Mais detalhes, tô com você, meu querido. Exatamente, Luiz Fortes, nós ainda estamos aqui no local. O acidente que nós mostramos agora há pouco, que vitimou Larissa Alves, ali na avenida Castelo do Piauí, na zona norte de Teresina, do bairro Itapiru, e o corpo dela está sendo velado aqui. Era início da noite, cinco horas, chegou a informação pra nossa equipe de que homens armados chegaram aqui e colocaram o verdadeiro pânico, o verdadeiro terror. Agora há pouco nós conversamos com uma vítima que pra se defender, pra se proteger e da correria, do corre-corre das pessoas, teve que pular um muro e acabou lesionando o braço. Foi uma correria só. A polícia, o Romu e a polícia militar, estavam aqui até agora há pouco. Ficaram aqui, aguardaram, observaram, mas logo em seguida saíram, né? Já saíram aqui do local. Não sabemos informar se foi pra buscar informações ou tentar chegar até os envolvidos, até porque tem imagens que mostram o momento do tiroteio, onde um fica aqui na esquina, uma dupla fica na esquina e a outra dupla, né? Vai até as pessoas, apontam a arma e começam a fazer o arrastão. levaram celulares, um cordão de ouro que, de acordo com o que nós levantamos aqui, teria sido esse cordão que chamou a atenção dos bandidos que estavam passando aqui no local. Foram buscar reforço e retornaram pra fazer o trabalho. A polícia já está com todo o material em mãos, imagens de toda a ação criminosa e já estão tentando chegar até os envolvidos. Infelizmente, amigos, familiares, vizinhos, estavam aqui prestando as suas últimas homenagens a Larissa Alves, que era uma menina conhecida, muito conhecida, não somente aqui onde ela morava, mas também na Zona Norte, né? A gente observando nas redes sociais, pessoas amigas da gente fazendo, prestando as suas homenagens, isso mostra que ela era bastante conhecida. E aqui no velório, em meio a tanta comoção, infelizmente, aconteceu esse fato lamentável. Mas como eu disse, a polícia e o Neuromu se encontram aqui no local, né? As pessoas ficam até meio assim, receiosas de acontecer novamente. Mas, infelizmente, eles tiveram que sair aqui do local pra fazer o famoso PB, ou seja, rondas ostensivas aqui nas imediações, assim nós acreditamos. e, enquanto isso, o local aqui fica assim, desguardecido. E, agora há pouco, as cenas registradas pelas pessoas que aqui estão foram cenas de terror. As pessoas correndo, tentando se desvencilhar, foram vários disparos de arma de fogo, e além das vítimas que perderam seus pertences. Meu querido Luiz Fortes, nós preparamos uma matéria, conversamos com a vítima, ela relata tudo direitinho e daqui a pouquinho nós vamos mostrar pra você, acompanhando o MN 40 graus, tudo na íntegra e também outros casos que nós registramos na tarde de hoje, meu querido Luiz Fortes. Tá certo, Ivan? Qualquer coisa, você chama a gente aqui, prioridade é sempre sua, novas informações em torno desse caso, nós estamos prontos, esperando você chamar. Você vê as imagens agora aí, desse velório, um local onde as pessoas estão indo pra dar o último adeus a essa garota, mas que passaram por momentos de terror, momentos de pânico, momentos de sufoco, o velório invadido por bandidos na intenção de fazer arrastão, de levarem tudo o que eles viam pela frente, pertences da família. Daqui a pouco, detalhes com o Ivan Lima, ele volta pra trazer informações direto lá do local e a matéria completa, você assiste aqui no MN, 40 graus. Atacadão das Mulheres chegou em Teresina.